Bem-vindo ao vídeo das 5 melhores câmeras de segurança de 2023. Com o avanço tecnológico, as câmeras de segurança se tornaram uma das ferramentas mais eficazes para proteger sua casa, escritório ou empresa contra intrusos e atividades suspeitas. Neste vídeo, vamos apresentar as 5 câmeras de segurança mais bem avaliadas do mercado em 2023, com base em sua qualidade de imagem, recursos de segurança, facilidade de uso e custo-benefício. Vou deixar o link da loja que tem o melhor preço de todas as câmeras no primeiro comentário fixado. Se você está procurando por uma câmera de segurança confiável para monitorar sua propriedade, este vídeo é para você. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Vamos começar! Smart Camera A08 Apresentamos a você a câmera de segurança externa com visão noturna em resolução Full HD 1080 polegadas. Com essa câmera, você pode monitorar sua casa com clareza, mesmo no escuro. A luz IR liga automaticamente o modo de visão noturna quando a luz ambiente é baixa, garantindo que você esteja sempre visível. E a melhor parte é que é fácil de conectar e usar! A câmera suporta detecção de movimento personalizável e visualização remota no aplicativo para iOS e Android, e a configuração é simples através da digitalização do código QR. Além disso, a antena Wi-Fi mais forte e uma conexão de cabo LAN opcional permitem que a câmera tenha uma conexão mais estável. Compartilhe sua câmera de segurança doméstica com amigos e familiares para ajudar a prevenir crimes juntos. É uma câmera Wi-Fi perfeita para segurança doméstica. E não se preocupe com o clima! Essa câmera é resistente o suficiente para suportar qualquer clima, permitindo que você a use livremente com sua família. E tem mais! Com áudio bidirecional e detecção de movimento por inteligência artificial, você pode ouvir e falar diretamente com o correio que se aproxima de sua casa por meio de áudio bidirecional. E se houver movimento detectado pelas câmeras de segurança, você receberá uma notificação de alerta em seu smartphone. Você pode até assustar convidados indesejados com essa tecnologia incrível! Agora vamos falar da câmera inteligente interna IM3C Preto Intelbras. Ela é perfeita para garantir a segurança da sua casa ou acompanhar o seu bebê. Com a visão super-wide de 131 graus, você pode monitorar uma área maior e ter uma visão completa do ambiente, sem perder nenhum detalhe importante. Além disso, as imagens Full HD garantem que você possa ver tudo com a máxima clareza, mesmo no escuro, graças aos sensores de alta tecnologia que capturam imagens nítidas e claras. A câmera possui interação por voz, permitindo que você veja ou se fale com quem está no ambiente monitorado, tornando mais fácil e prático o controle e monitoramento da sua casa ou do seu bebê. Além disso, a câmera possui alertas de ruídos para que você receba notificações quando algo estiver acontecendo, e uma função de babá eletrônica para que você se sinta sempre pertinho do seu bebê. A câmera inteligente interna é compatível com os assistentes de voz Alexa e OK Google, permitindo que você controle a câmera usando comandos de voz. Você pode ligar e desligar a câmera, verificar o status da conexão ou visualizar a imagem ao vivo apenas com um comando de voz. E para garantir ainda mais segurança, a câmera possui gravação em nuvem, para que você possa acessar as imagens e vídeos gravados em qualquer momento e de qualquer lugar. Além disso, a câmera conta com inteligência artificial para detectar movimentos e identificar situações de perigo, aumentando ainda mais a segurança da sua casa. O aplicativo MibuCam permite fácil configuração e acesso remoto à câmera, permitindo que você acesse as imagens em tempo real e verifique a situação da sua casa ou do seu bebê a qualquer momento e de qualquer lugar. E para completar, a câmera tem alimentação via conector USB-FM e um ângulo de visão de 131 graus, diagonal, 112 graus, horizontal, e 58 graus, vertical. Outra excelente opção é a câmera de segurança da marca BelaNet. Para quem procura segurança e praticidade em um só produto. Com o seu controle remoto pelo aplicativo gratuito, você pode monitorar sua casa a qualquer hora e em qualquer lugar usando o seu celular. É ideal para monitorar idosos, bebês e animais de estimação, ou para verificar a segurança de sua casa quando você estiver fora, no trabalho ou nas férias. A câmera possui um microfone embutido e alto-falante com cancelamento de ruído, para que você possa conversar com sua família através da câmera. Com sua capacidade de girar 355 graus horizontalmente e inclinar 90 graus para cima e para baixo, a câmera proporciona um campo de visão muito maior do que as câmeras de lente fixa comuns. Seu alcance de visão noturna de até 15 metros com seus 8 LED infravermelhos proporciona proteção abrangente para o ambiente à noite. Além disso, a câmera possui 4 LED brancos, que fornecem iluminação auxiliar para obter imagens coloridas mesmo à noite. A câmera possui um slot para cartão e suporta cartões de até 128 GB, não incluídos, permitindo que você amazene até mesmo 384 horas, 16 dias, de vídeo. Quando a câmera detecta alguma ação, ela envia uma mensagem de alerta para o seu aplicativo móvel, mantendo você sempre informado sobre o que está acontecendo em sua casa. Com a BelaNet, você pode ter a segurança e tranquilidade que precisa em sua casa. Outra ótima opção é a Smart Camera Positivo Bot. É uma câmera de segurança que permite monitorar a sua casa ou qualquer outro ambiente em tempo real. Com a sua resolução de 1080 polegadas Full HD e uma cobertura de 360 graus, a câmera pode ser facilmente controlada pelo aplicativo gratuito Positivo Casa Inteligente, disponível para download na Google Play ou na App Store. A instalação é simples e rápida. Basta conectar o cabo micro USB e escanear o QR Code. A Smart Camera é compatível com a Alexa e o Google Assistente, o que significa que você pode controlá-la por meio de comandos de voz. Além disso, ela possui sensor de movimento e visão noturna, para que você possa monitorar o ambiente em qualquer hora do dia ou da noite. A câmera também possui áudio bidirecional, permitindo que você converse com quem está no ambiente monitorado. Com a Smart Camera, você pode rotacionar a lente para a direção que desejar e aproveitar os um digital de 6x para capturar todos os detalhes. Além disso, ela permite que você controle seus eletrônicos remotamente, ligando ou desligando-os por meio do aplicativo Positivo Casa Inteligente. A Smart Camera Positivo Bot Wi-Fi 360 graus vem com garantia de 12 meses e o suporte técnico da empresa está disponível para ajudar com quaisquer dúvidas ou problemas. Outra opção bem buscada é a câmera de segurança Wi-Fi 360 graus TP-Link Full HD, TAPO C200, compatível com a Alexa, é um equipamento que oferece muitos benefícios para quem busca segurança e praticidade no monitoramento de sua casa ou estabelecimento comercial. Com a facilidade de instalação através do aplicativo TAPO, você pode instalar a câmera em questão de minutos e ter acesso a uma ampla gama de funções, como o monitoramento de bebês, animais de estimação, idosos e muito mais. Com a rotação e inclinação suave, a câmera pode ser movimentada em uma área horizontal de 360 graus e vertical de 114 graus, oferecendo uma visão detalhada e abrangente de sua residência. A visão noturna é uma característica importante para monitorar o ambiente mesmo em locais com pouca iluminação, garantindo a visibilidade de até 9 metros. O áudio bidirecional permite que você esteja presente mesmo à distância, utilizando microfone e alto-falante embutidos para se comunicar com quem está no ambiente monitorado. Com resolução Full HD e Pan Tilt, a câmera oferece uma alta qualidade de imagem com rotação de 0,360, permitindo que você não perca nenhum detalhe e, ainda, possa reviver suas boas lembranças no futuro assistindo aos vídeos gravados. A notificação de movimento é uma funcionalidade importante para receber alertas em tempo real sempre que a câmera detectar movimento, e você pode personalizar as áreas ou ângulos que deseja monitorar, visualizando assim apenas o que acontece nos espaços pré-definidos. O alarme de som e luz é uma ferramenta poderosa para inibir visitantes indesejados, permitindo que você ative efeitos de som e iluminação para assustar possíveis invasores. Com armazenamento seguro de até 128 GB no cartão microSD, a câmera pode armazenar até 384 horas, 16 dias, de vídeos, garantindo que você possa acessar as imagens gravadas sempre que necessário. Chegamos ao final. Espero que você tenha encontrado a câmera perfeita para sua necessidade. Vou deixar o link de todas as câmeras no primeiro comentário fixado. Se você gostou do conteúdo apresentado, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, você encontrará avaliações e análises sobre os mais diversos equipamentos. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou do vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares que também estão em busca de proteger suas propriedades. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!